Música de Abertura As pessoas continuam boas, eu acredito nisso, não acho que por causa da violência, por causa de tudo, do jeito que o mundo está nessa correria toda, tem acabado o amor, tem acabado o respeito, tem acabado tudo. Eu ainda acredito que ainda tem isso, todo esse caldeirão que vive as cidades grandes, principalmente os subúrbios, acaba saindo pessoas bastante criativas, porque você tem que ser criativo para sobreviver em um lugar desse. E isso eu digo não só para música, não, eu digo para qualquer tipo de coisa no mundo. Ou dá educação ou bota tanque na rua. Eu prefiro educação. Música de Abertura Abertura Música de 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 Abertura Música